Você sabe o que foi o Conselho Vaticano II? O contexto histórico do Conselho Vaticano II? O choque de forças que aconteceu entre tradicionalistas e progressistas? Entre conservadores e aqueles que queriam reformar a Igreja? Pois bem, meu nome é Vinícius Mérida, eu sou historiador, cientista da religião, e há 18 anos eu pesquiso o Conselho Vaticano II e os segmentos tradicionalistas da Igreja. E agora, nesse curso, a história do tradicionalismo católico, ele está disponível, o conhecimento está disponível. Tanto desde a chamada da Revolução Francesa, das ideias iluministas, que influenciaram a Igreja ao longo de todo o século XIX e no século XX, desembocando no Conselho Vaticano II e os movimentos de resistência que fizeram de Campos e Econi as capitais internacionais do tradicionalismo católico. Eu explico a história do Conselho Vaticano II e o embate de forças religiosas que aconteceu nesse Conselho no curso. A história do tradicionalismo católico, disponível agora na Hotmart. Eu aguardo você. Um grande abraço. Tudo de bom. Sucesso sempre.